olá pessoal nesse conteúdo vamos falar de mais um toque de fai que tem pré-lançamento e eu creio que pode dar muito certo tá como também não mas tem um projeto que dá pra ver que é legal vou tá te apresentando aí lembrando nosso canal aqui é de aprendizado se você quiser aprender sobre análise gráfica nós temos um curso muito bom gratuito que tá na página principal do canal tá bom e também notícia do mercado de criptomoedas como toque de fai como lançamento na base de criptomoedas que vai ser lançada então nosso canal é voltado para isso aprendizado e notícias de criptomoedas do mercado de criptomoedas se você não me conhece ainda meu nome é Wagner brito tá bom já sou trade no mercado de criptomoedas já muito tempo então seja muito bem-vindo ao nosso canal já peço que você se inscreva aqui nosso canal eu vou deixar todos os links lá no comentário tá fixado porque fomos penalizado pelo YouTube nos links que tava na descrição então eu tô evitando colocar então vou deixar tudo lá fixado os comentários para você e também do nosso canal secundário também do canal no telegram para você fazer parte lá é todo mundo se ajudando a todos e assim a gente poder tá aí buscando mais informações do mercado de criptomoedas então consumo nosso conteúdo conteúdo aqui que a gente tá conteúdo de graça então consumo nosso conteúdo compartilha o nosso canal para ajudar outras pessoas e eu vou tá te falando desse toque tava tá falando para você dele e também vou te ensinar como você ganhar frações dele ele também tá dando para você fazer algumas tarefas que é só seguir eles nas redes sociais e faz uma retweet e aí você vai poder tá ganhando aí também esse toque então vamos entender o que é ele aqui esse toque pessoal ele ainda tem pré-lançamento vamos traduzir aqui lembrando você não tem que sair logo comprando tá esse mercado é de alto risco você vai fazer a sua análise também como eu já falei o nosso canal aqui é só de informações aprendizado e aí a gente tem que trazer notícia do mercado agora cada um vai se responsabilizar e fazer a sua própria análise tá bom vamos entender que é o finance o fio é um toque deflacionário para minimizar os rendimentos da agricultura com liquidez bloqueada é o fornecimento máximo dele pessoal achei muito interessante que é oito mil e oito cento tá vendo fornecimento total a gente rolando até aqui abaixo fala mais do toque ele fala também do protocolo ele vai ser lançado também na one swap até então você só pode comprar aqui pelo site se você queira comprar vou te falar isso também no final vou te falar como você ganhar ele também você clicando aqui ele diz como funciona o protocolo é bom você dá uma olhada também então aí eu vou deixar os links tudo aí para você mesmo fazer sua própria análise entender mais o que é esse toque então pessoal nem todos os toque que eu trouxe aqui nenhuma criptomoeda que eu trouxe aqui eu vou comprar ela significa que eu vou comprar nosso canal é de informações porque tem que esperar de lucros de outros para mim poder investir posso comprar esse como também posso não comprar então né todos que eu vou trazer aqui que eu vou comprar entendeu então para você ficar ciente disso né que às vezes as pessoas pensam que eu trago aqui no canal que eu invisto em todos aqueles que eu invisto eu falo para você aqui fala mais como funciona é bom você tá clicando em cada opção dessa para você entender mais a venda pública já tá em 30 dólares então esse toque você só pode comprar aqui pelo site investimento o mínimo 0.025 que pode investir aí ele fala que para não enviar de bolsa né em vida meta mas que eu trouxe trouxe o óleo né e etc então compra agora eu vou explicar mais sobre isso lá tem todas as informações aqui aqui fala o fornecimento total 888 mil e 800 venda pública aqui fala especificação né o dividimento aí e recompensas que eles colocam nas na pré-venda a fazer a distribuição para cada setor eles vão se dizer assim na one swap vai ser 700 mínimo de para investir 0.05 de etílio então para cada opções ele determina um mínimo então vamos clicar aqui agora para comprar para gente fazer uma simulação traduzindo aqui ele dá todas as informações não precisa fazer a caixa do lanceio para comprar decidimos criar uma lista branca para os todos os membros quando você traduz fica diferente as palavras da comunidade para tornar a venda de toque um processo mais justo para aqueles de vocês que mais acreditam em nossa visão eu vou te mostrar também o twitter deles lá e vou lhe mostrar como você tá ganhando esse com as frações desse toque se você você querer você deve estar na lista de permissões para participar da venda de toque preenche esse formulário para que possamos iniciar o processo de lista de permissões a compra mínima agora é de 15 é tira quando traduz com negócio meio então ele fala que a compra mínima é de 15 dólares né já tá dizendo aqui que é 15 dólares a compra mínima que deve ser 0.05 de atira né então a compra mínima é 15 dólares isso aqui vai mudar né às vezes se vai atualizar já muda aí ele fala que você pode companhia tira bitcoin binance com tron aqui ele dá o acesso ao white paper aqui é o contrato do toque e aí por diante tem um site tudo certinho aqui quanto você deseja investir aquele pergunta né se você você vai marcar essa opção de quanto você quer investir você marca a opção que você quer qual o método de pagamento você quer o que é tiro bitcoin tron nome de usuário do telegram ele pede você colocar então eu nunca comprei tá não pretendo comprar esse toque aqui é só de caráter informativo para vocês têm muitas pessoas que gostam de comprar na pré-venda possa ser que eu compre né possa ser que eu compre tá bom a gente vindo aqui no twitter aqui o meu twitter já tô seguindo eles aqui aí eu fiz o processo aí de ganhar as frações não custa nada né não tô ganhando nada para divulgar aqui mesmo então vamos participar aí tarefa de associação se clicando aqui ele vai dar mais informações nessa campanha de recompensa você pode obter até 0.05 então então essa moeda com esse fornecimento mínimo aí de oito de oito mil e oitocentos é um toque desse aí bater aí que nem bate tem outros aí define né que já bateu aí é 60 mil dólares então 0.05 vai se tornar muita coisa a recompensa termina em 5 de janeiro de 2021 distribuição 30 de janeiro ou seja vai começar a distribuir esse toque se você está participando dessa campanha no dia 30 de janeiro dia 5 termina a campanha e no dia 30 de janeiro você começa a receber as pessoas às vezes não assiste o vídeo por completo depois fica perguntando no privado quando é que vai receber então você já tá vendo aqui beleza então para participar é muito simples e clicando aqui ó vamos traduzir aí já fala né o que você vai ganhar para cada tarefa concluída você vai obter 0.01 então você clicando aqui para se juntar se clicando você vai entrar no telegram no telegram aí ele vale pedir a resposta do telegram então você vai entrar no telegram isso aqui pessoal é um avatar cada link desse aqui tem um verde laranja azul vermelho roxo amarelo você vai escolher uma cor que você quer para fazer uma postagem lá no twitter e o link dessa postagem você vai colocar aqui daqui a pouco eu vou lhe falar então você vai escolher um desses aqui dessa cor você vai fazer uma postagem lá no twitter é com o nome né é com o nome do toque beleza nesse avatar você clicando aqui vai abrir o avatar ele pode baixar isso lá baixem mais bom e aí que você quer beleza e aí você vai fazer a postagem lá vai seguir eles no twitter clicando aqui você vai seguir no twitter aqui você tá aqui você vai ler aqui você vai entender o que é que você tem que fazer mas é isso aí que eu tô lhe falando pronto fez tudo isso beleza é só essas tarefas aqui ó seguiu fez uma postagem com avatar que você escolheu a cor seguindo twitter seguindo telegram fez a postagem no twitter com avatar seguindo twitter beleza aí ele vai perguntar aqui seu nome de usuário do twitter entendeu vamos supor arroba vagner brito arroba aprendendo a operar que é o meu seu você vai ver se vai colocar aqui que é para ele saber que você seguiu beleza seu nome de usuário do telegram no meu caso arroba ganhando top o seu pode ser arroba joão arroba não sei quem sei lá beleza e aqui é o link da postagem quando você faz uma postagem no twitter ponto você vai lá no perfil e pega sua postagem aquele aquela url que fica aqui em cima da da sua postagem e vai colocar aqui aqui você vai colocar o endereço é do r c20 pode ser do meta masque tá qualquer carteira que suporta aí tô que é tire você pode colocar aqui tá bom e aí clica enviar clicou enviar beleza você já tá apto aí para receber assim que terminar a campanha vai terminar dia 5 né e no dia 30 aí começa a distribuir então dia 30 que vai receber beleza você fez aqui as etapas tudo certinho então eu creio que esse toque aqui pode vingar pessoal esse toque aqui pode vingar tem muito toque desse aí tá aí ele dá mais ele fala quando que vai listar em cada um ano swap e tal coisa aí você pode ler vou deixar tudo aí na nos comentários do vídeo pra você e fixado nos comentários aquele fala o roteiro tá vendo ele fala todo o roteiro aqui ó então você pode ler aqui todo o roteiro quando vai ser listada tal e aí por diante beleza você pode seguir aí nas redes sociais você já seguiu né que você participou da campanha então pessoal é isso aí espero que você tenha gostado de mais esse lançamento aí já tá na pré venda tem poucas unidades um toque desse aqui pode vingar aí tem muita gente ganhando dinheiro com defy conta aqui abaixo que você achou você já sabia desse desse toque aqui conta para nós aí tá se você tá gostando de vídeo é desse segmento trazendo notícia em primeira mão de criptomoedas comente aí se você tá gostando para a gente poder fazer mais aí para você então é isso vou ficando por aqui muito obrigado por assistir mais um conteúdo não esqueça de ir lá nos comentários no secundário fixado para você ver seguir a gente no canal secundário vim para o telegram nosso canal no telegram também o grupo de discussão e também vou deixar todos os links aqui dos toques para você participar aí tá bom então um abraço e até mais